Ah, se Deus do céu mandar, que eu deixe de te amar, talvez não obedeça. E vou cobrir nossa ternura, num manto de amargura, até que Deus me escansa. Ah, se Deus do céu mandar, que eu deixe de te amar, humildemente eu digo, Terno, o velho céu de Deus, farei nos braços teus, um novo céu contigo. Terno, o velho céu de Deus, farei nos braços teus, um novo céu contigo. Terno, o velho céu contigo.